Boa pessoal hoje estamos aqui para mais vídeo aqui no canal e desta vez não vamos fazer o desafio do Sabre de hoje TOU DE VARTE É TOTIO RAMIÃO Já estou cansado Quem não se inscrever e não deixar o like e não ativar o sininho no é gay Não quem se fizer isso tudo é HETO TOU USAR Vocês podem fazer a vontade que vocês quiserem Não posso só obrigar vocês por isso Eu só posso merecer o like e a inscrição E já estou a 6 meses sem gravar por isso deixem o like Meu ne Me aparece nesta merda de novo Quer dizer para ali para o dirigível Dirigível sei lá Uma merda qualquer Olha Olha eu vou Ouvi dizer que aqui há coisa luta Eu acho que não há amiguel mas Eu acho que há aqui muito Tem que não há um bairro É 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 ai obrigaste de me vir para aqui sendo que eu não vou encontrar aqui a sabre de Ush olha eu vou fugir para outro lugar porque aqui não pode não mas tu não podes apanhar armas só podes apanhar o sabre de Ush também podes apanhar escudo paaaaaau dá-me ai alguma shockwave por favor foi a 5 meses ainda foi uma evento ao vivo Ficou bem top, admitem Eu fiz para vocês verem tudo que eu estava a ver E nós já estamos na temporada 2 sem vídeo Sem vídeo, isso é admissível Eu não posso fazer isso pessoal Por isso, este vai ser o último vídeo Está aqui embaixo Fórix Corre Corre negadas Eu sou o tifu Não, na verdade sou mongrau Com a picareta da FNCS Apanha aquela fenda Rápido Rápido Não vai nada Não, 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 não apanhas Espera ai, vê se o gajo está a vir Bootei Bootei Ah, é para doar, ainda não está Mas mesmo Eles mesmo estão toda a cabeça Oh Miguel Desculpa malta Este gajo é um filho de uma De novo Eu Que Que Eu Inferno Vem shield. Vem shield. Não, não, não podes usar. Dropa isso. Eu pensava que era a arma. Então, vá, bora. Entra. Deixa-me tomar os shields. Eu tenho que evitar um cheio de shields. Eu vou usar a coisa para tu encontrares. Pronto, já estou indo. Estou cheio de shields. Olha, eu uso uma fenda e tu usas a outra. Como é que tu estás? Eu já usei fenda. Tem outra aí no chão. Eu sei. Onde é que tu foste? Você vê onde é que eu estou a ir? Nem consegues ver o meu nick. Ah, já estou. Ai, eu não sei como é que estou. Eu não sei como é que eu comei 32 anos. Olha, 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 olha. Pode ficar com ela? Podes, mas anda rápido. Corre. Corre. Vai, quando o gajo aparecer. Fruta! Fruta! Fruta da fruta! Matam! Matam! Vamos! Vamos a dar hate! Meu Deus! O que bugava o jogo? Como é que esse gajo ainda tinha agora de vida? Não! Não! Eu vou fazer se... Eu peço desculpa! Queremos que me dirigijam! E... Olha eu agora tive um sítio que está todo destruído mas tem que ser... Queres ir para a torre? Tilted! A novidade desta atualização... Na verdade nós estamos dois mas... Olha daqui a alguns... Algumas semanas... Eu vou postar vídeo... Só o Brasil e cá! E também amanhã... E amanhã... Eu acho que sou pior! Pois é também acho! Eu não acho! Eu tenho a certeza! Mas eu sou diferente! O que é que é isso? Só pegando branca... No corpo... Eu sou diferente! Eu... Eu... Eu tenho... Exame! E eu tenho a minha família toda com Covid! Queres que ir aqui? Olha até tu Miguel! Até tu! Na verdade não é fake! Ah! Eu disse-te uma coisa que está com cuidado! Hã? Eu disse-te uma coisa que está com cuidado! Ah! Não! Não! Eu não disse... Cogona! Cogona! E já encontrei a arma! Eu vou cair aqui no farol! Não! Sempre que caímos aqui é boa sorte! Ali o gajo já caiu no sabre do bucho! Eu caí aqui no farol... Aqui é a melhor luz! Pelo menos antes havia! O gajo já tem shield! O gajo nasce? Tem shield! Nós temos 50! Não vai! É aquela barra... Aí! Ah! Não! 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 Morre este! Não! Já morre! Desculpa! Já tens o sabe? Já matei 2 e já têm as 2 armas! Oh Deus! A minha forma não é de seguro Abriu-te uma prenda? Não é um gajo aqui perto Pois é e acho que está a vir para cima de mim Se estiver a ir eu ajudo-te Não, vou estar aqui perto Acho que vou-se embora Teve uma ideia o 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 30 de vida então pessoal este foi o vídeo vai ter que se postar assim e vai tchau